Gravidez na adolescência, trabalho infantil, dependência química, violência familiar. São vários os fatores que levam o estudante a abandonar a escola. No Espírito Santo, nos ensinos fundamental e médio, a taxa de evasão escolar em 2022 era de 2,5%. No ano passado, o percentual caiu para 2%. A Sedu não divulgou o número de alunos. De um modo geral, no Brasil, no ano de 2022, quase 20% da população entre 15 e 29 anos de idade não estudava e não tinha concluído a educação básica. Até pouco tempo, Carol fazia parte da estatística. Ela deixou a sala de aula após a engravidar, quando tinha 16 anos. Eu parei por vergonha, né, assim, de uma menina jovem. Sempre estudei a minha vida toda em escola particular. Então, eu fico aquele negócio assim, gente, uma menina nova, começar, né, grávida ali, com 16 anos, estudando, aí eu fiquei com vergonha. Devido a isso, eu parei de frequentar a escola. Foi só depois que o primeiro filho tinha 6 anos de idade e após o nascimento da segunda filha, que Carol retomou os estudos. Hoje, ela concluiu o ensino médio e entrou no ensino superior. Inclusive, hoje eu faço gestão administrativa, né, e eu entendi que se eu não concluísse o meu ensino médio, por mais que eu já estava, assim, desanimada, porque uma pessoa ficar ao longo dos anos sem estudar, para depois voltar, é assim, muita força e de vontade que tem que ter. A maior parte dos estudantes fora da escola está no ensino médio. Mas olhando para os dados, é possível perceber que o problema começa na educação básica e vem crescendo junto com a idade dos alunos. Nos anos iniciais, o abandono tem um percentual de 0,2% e nos finais chega a 0,9%. Para interromper esse processo, é necessário uma ação conjunta. Uma iniciativa do Unicef envolve diversas entidades da educação, saúde, assistência social, justiça e direitos humanos. Mais de 3.500 municípios de todo o país e governos de 17 estados brasileiros participam da chamada busca ativa escolar. O desafio é identificar o estudante, a causa da evasão e desenvolver ações para que ele volte e permaneça dentro da escola. Uma criança que, uma vez ela seja identificada fora da escola, que as políticas públicas sejam organizadas de forma a endereçar os motivos que contribuem para a evasão, que ela seja depois acompanhada pelo período de pelo menos um ano, para poder verificar se aquelas políticas públicas que lhe foram endereçadas, elas foram eficientes para poder garantir não só o acesso, mas a permanência dele na escola. Desde sua criação, há seis anos, o busca ativa já contribuiu para que 280 mil crianças e adolescentes voltassem a estudar. O Espírito Santo faz parte da iniciativa há três anos. Nesta quarta e quinta-feiras, servidores da SEDU e das Secretarias de Educação dos 78 municípios capixabas participam de uma qualificação para ampliar o trabalho de combate à evasão escolar no Espírito Santo. É uma espécie de formação mesmo, para que os municípios possam entender os dados, então é um diagnóstico de como estão os dados em relação à evasão e abandono escolar, e ver como atuar. Então é um compartilhamento de práticas, de coisas que os municípios já estão fazendo, para garantir que esse estudante esteja na escola, e aí sim a educação possa fazer o seu papel principal, a sua finalidade, que é cuidar da aprendizagem dos estudantes.